caça sobrenatural fala galera do caça sobrenatural estamos aí começando trazendo mais uma investigação pra vocês aqui quem fala é sandro silva aqui ao meu lado está o rick boa noite galera vamos lá deixar o curtir lá no nosso vídeo lá de hoje estamos aqui com mais dois integrantes do grupo que estão começando hoje fala galera galera aqui é o everton vamos fazer esse vídeo bombar a mais ou menos dois mil likes isso aí para ajudar nós aí dois mil likes é a meta boa noite estamos aqui posso apresentar o nome porque a galera viu na live mas foram poucos que viram na live né agora que estamos na primeira gravação que vamos e vamos que vamos na pesadinha vamos bombar esse vídeo e vamos é isso que foi vamos deixar o curtir lá lá para ter azar não para se empenhar no canal nosso lá e é isso aí vamos para o vídeo porque vai ser tenso hoje tá bom é só bom é só que não há dois dos anos não há dois não há dois e aí e aí e aí o o o o o o o Tá respondendo, mano. Com sua licença, estamos entrando no teu lugar aí. Olha. Cara do céu. Bom, a gente vai chegar até a tua casa. É o espírito que... O quê? Parece que veio quebrando o mato até ali, ó. Tá quebrando o mato. Baixa a terra, apaga. Apaga. Tá andando no mato. Não tô escutando? Meu Deus. E aquela luz que parece lá no fundo, né? Não, lá não tem nada a ver, mas o problema é esse... Esse mato que é o mato. Escutou? Ó. Pode chegar mais perto, ó. Já viu que vocês não escutaram quebrando o mato? Não escutaram? Não. Quebrando o mato aqui e depois quebrou ali. Tipo, andando no meio do mato, igual a maio aqui. Nossa, levou um susto. Tinha um mato pendurando no parido. Caralho, tinha um botão. Vem no canto da janela ali, cara. Puto? Aham. Não era nem baixo, nem pequeno, cara. Pegou esse rio correndo pro canto lá. Vá. Não escutou o barulho que nem se fosse de pulseira? Escutei. 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 Eles não podem ter correntinha, né? Tem de correntinha, que nem se fosse correntinha do pulso. Boa noite. Fio. Caralho. Pode fazer esse barulho de novo pra nós? Um cabelo escudo aqui. Quer ver? Sim. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Certo? Certo? Certo. E aí. Certo. 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 Com licença. Calma, calma, calma. Escuta o passo aqui? Tem alguma coisa andando, calma. Calma. Apaga, não, deixa só o led aqui dentro. É muita luz. Boa noite. Boa noite. Tá com o K2 aí? De novo ali. Apaga o K2 aqui. Foca no K2. Boa noite. Queria algum espírito aqui presente que chegue mais perto desse aparelho aqui? Ou faça algum barulho? Escutou? Escutou. Aqui. Vem na nossa frente. Cuidado com o barulho dos pés de vocês. Não, não se mexe. Pode fazer barulho de novo? Olha. Cara, tem uma coisa andando atrás de nós aqui, cara. Tem. BRPou inteiro. Cara, eu não tô muito... Tem alguém presente aqui? Deu um sinal? Escutou? Aqui, ó. Tem alguma coisa aí. Até a próxima. Você escutou os passos, Luiz? Eu escutei aqui atrás. Escutou ele atrás? Escutou uma aqui atrás que não passa. Como se tivesse debutinho... Eu vou pedir ao espírito que se aproxime desse aparelhinho que tem uma luz verdinha que está na mão do Henrique... e que você... possa... Quem que fez agora? Ninguém fez. Foi você Henrique? Não. Não fui eu. Você está brincando. Não fui eu? Você foi esse pau que mexeu, mano. Escutou o barulho? Não, mas não... É... voltando aqui. Eu quero que você chegue bem perto desse aparelhinho que está na mão do Henrique... e mostre que você está aqui presente com a gente. quem está... não apresceu? Não, não, não... tem o meu... não. Não, não. Apresceu... Não, não. Pode passar até agora. Não, não. Não, não. Era você que possuía a menina? Cara... Tô vindo do quarto, cara. Meu Deus, vai. Meu Deus, eu vindo do quarto. O que que eu te falei de hoje? Vindo do quarto, cara. Vocês escutaram? Não estou vendo. Mano do céu, cara. Está andando direto dentro dessa casa, cara. Vamos lá no quarto? Vamos fazer uma vigília no quarto? Deixa só tua lanterna, eu acho que aqui está com muita luz. Está minha lanterna? Olha, se fosse equipamento, olha por que que não está acendendo agora. Igual estava lá. Vocês viram, né, Pesada? Pesada. Acontecer alguma coisa, ninguém corre. Um ajuda o outro. Vamos ficar juntos, ninguém corre. Busquei nem vocês que são os primeiros vídeos. Vamos ajudar o outro. Vamos lá dentro do quarto? Não, viu, Sandro? Vamos. Fio, então, ó. Licença. Eu sei que aqui que você possui a menina... Está escutando o barulho ou não? Do outro lado? Prestem atenção, se vocês ficarem bem quietinhos e focar, vocês vão escutar lá do outro lado, no quarto o barulho. Não, então, é engraçado. Posso falar o barulho? Corre. Nós íamos para lá, o barulho está aqui. Nós íamos para cá, o barulho está lá. Isso que é engraçado. Isso que é engraçado. Então, gente, quem está assistindo o vídeo agora, a gente vai abaixar bem a luz para a gente tomar uma comunicação, porque o espírito que está aqui é um espírito, digamos assim... Brincalhão. Brincalhão e trevoso. Ele não gosta de luz. Então, se não ficar com luz, às vezes ele não vai se aproximar. Então, eu vou pedir para o Henrique deixar o K2 no chão. Para o pessoal ver que não tem manipulação, pode deixar o K2 no chão aí mesmo. Aí mesmo. Aí mesmo. Aham. A gente vai achar um pouquinho o próximo. Eu sei que é aqui que você possuê ela. Só demonstra que você está aqui. Você não sei o que falou. Não. Vem aqui perto desse aparelho que é aqui, que é o lugar que é... Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Cara do céu. Você não falou nada. Não. Não falou. E o que foi, só faz? Você escutou? Não, só foi. Não, não falei não. Meu Deus, até eu não vi o que eu falei para você o quê. Falou aqui, ó. Aqui, atrás de você. Não faz, falou, cara. Cochichou? Não entendi o quê. Ainda falei para ele o quê? E você ouviu para mim? Não falei nada. Não estou estranhando. Bom, se cochichou, eu pego no gravador. Não tem erro. Esse gravador é bem potente. Então, aí, ó. Era aqui que você possuê ela. Nós estamos bem no lugar que era o lugar certo. Agora, chegue perto do aparelho, hein. Eu sei que era aqui que você queria que nós viesse aqui. Nós estamos aqui. Agora, demonstra que você está aqui também. Deu algum sinal? Já que era você que estava andando lá. Escutou? Não foi vocês, né? Não. Escutou? Não aguenta, não aguenta. Não aguenta, não aguenta. Fiz assim. Nós não estamos aqui para afrontar você. Só deu algum sinal que você está aqui? Já deu um. Nossa, quero parar de não matar. Nem foi. Está dando em volta da casa. Você está em volta da casa? Escutou? Bem nítido. Bem nítido o barulho, né? Vocês querem ir nos outros comuns da casa? Vocês sabem? Vamos? Vamos. Vamos. A comunicação é forte, Carol. É batida e som aqui. Vamos só explicar aqui para o pessoal dos quartos. Lá tem uma janela grande. Não é que não tem janela. Aqui também tem. Por que aqui está mais tranquilo? A energia? Vamos ver aqui. Aqui é o ar. Está mais... Lá está... Lá está... Vocês dois, seu lobo, o que vocês estão achando? Lá na água... 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 De uma água... Lá na água... Lá na água... Para esse local aqui... Que parece que está mais calmo... Está mais liviano. Exato. Entendeu? Como é que pode, né? Energia... Lá está... Está o negócio do centro. E a mesma coisa. Na hora que eu cheguei ali... Apresentando umرفio da porta... apresentou tipo um troço mesmo querendo prender pra não entrar daí na hora que nós saímos, entramos pra cá tipo mais solto, ficou o ar e tudo assim ficou melhor, sabe? a hora mais se livrando, lá tá um peso pesado nossa aqui tá bem leve, perto dela então é lá o lugar mais afetado vamos fazer lá que é lá que ela possui, né? vamos fazer o... o espirito de box lá ó, pesado olha que pode ter energia, né? do local, né? só que não chega perto do K2 eu não sei se é medo, o que que é só que lá no mato eu tava acionando tá acionando, eu conheço quando eles começaram a gravar antes de nós arrumarmos aqui pra mim não agressar o aparelho ele tava acionando é engraçado, né? chega a ser estranho, na verdade não sei se ele tá com medo do aparelho aqui dentro, não sei ou lá era outro espírito, não sei dizer tem alguém presente nesse local? gente tem alguém que falam bairro vô 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 Qual é o seu nome? Você tem um nome? Você está brincando com nós aqui? 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 Faça uma pergunta. Quantos anos você tem? Cinco. Faça você outra pergunta. Se você estiver entre nós aqui Faz favor de se manifestar Perto do K2 Nós não estamos aqui para te machucar Faça uma pergunta específica para o Spirit Box Uma pergunta Você é um homem? É você que possui a menina ali? Sim, sim, né? Sim Mas e por que você possui ela? O que ele ia falar? Eu não sei, eu entendi o que ele ia falar Foi tudo bom? Volta na minha, né? Volta Eu fiz o Zé Você é um... Você gostaria de possuir alguém da equipe aqui que está dentro dessa sala? Sim Sim ou não? Sim Quem que você gostaria? Você... Seja mais específico Você pode falar o nome da pessoa? Você quer chegar perto dessa pessoa? Da qual pessoa você queria? Como é que é o nome dele? Você está brincando? Se... Você futeu Você está brincando? Ah? Por que você quer ele? Fala o meu nome Sandra? Sandra? Já viu, cara? Você está falando? Por que você quer ele? Você tell? Eu vou repetir a pergunta, por que você quer ele? É? Eu? O que ela fala vai? Você quer que nós saia daqui? Não? Eu entendi que a hora que você falou que você quer que saia daqui parece que ela fala é. Tente isso, tente isso. Vou repetir a pergunta então. Vamos tentar não falar por cima na hora que ela já responde, porque dos gritos depois no vídeo eles... Eu não consigo fazer a análise. Exatamente. Vou repetir a pergunta então. Você quer que nós saia daqui? Falou... falou sim, sai né? Você não tá gostando da nossa presença aqui? Viu, mas nós estamos aqui não tão pra querer te machucar. Por que você quer que nós saia daqui? Você quer ajuda? Você quer ajuda? Você tá precisando de ajuda? Quer que eu reze pra você? O que ela falou? Morrei. Morri. Morri? Entendi. Repita pra ela. Repita a pergunta. O que eu digo pra você? Você quer nem querer exaspera? Ah, tá. Você quer uma oração? Você quer que eu reze por você? Não tá uma pressão assim? Não. Mal estar? Mal estar. Tá, né? Tá. Tá, né? Tá. E agora Pouco tem uma criança aqui. Agora ela não tá aqui mais a criança. É. Sério? Tá uma criança falando aqui com nós. Já viu? Tá. Falei, por exemplo. Apaguei aqui. Como que é? O que aconteceu ali? O que você tá falando? Agora Pouco tá uma criança aqui falando com nós. Depois que foi... Você viu a criança? Não. Onde ela tava? Eu tava na janela. Faz hora que tá ali. Daí na hora que vocês fizeram a pergunta... Quem que é? Ela queria possuir alguém aqui. Mudou a criança. Foi pra uma pessoa adulta. Sério? A voz. Daí assumiu a voz da criança. Mas a... Onde ela tava? Não tá ali. A janela passou. Nossa, que dor no peito, cara. Não, a... Com certeza, eu acredito que você tá falando, você não ia estar brincando até depois de... de tudo que a gente tá passando assim, né, a gente escutou e... e realmente é uma criança pelo cochiche que aquela hora tava cochichando, né? É. Que até você, né, Felipe, viu, né? Vimos, mas... Criança... se você tá aqui... venha falar comigo... venha brincar comigo então. Eu sei que você quer brincar. Vem. Tô sentado aqui, ó. Vamos deixar o Henrique sozinho aqui. O que que tem, homem? Fica com a Coca-2 esperando. Viu? Deixa acesa essa luz aqui, ó. Lá no canto. E você fica? Você tem coragem ou não? Pronto. Não. Nossa, é? Tem que deixar um ambiente... Alguém de vocês tem coragem? Fica sozinho? Não. 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 Não apague tudo. Apague tudo. Tá comendo, cara? Eu vou deixar um K2... só um pouquinho, ó. Eu vou deixar o K2 nessa porta. Viu? Não. Tá alguém comigo aqui? O quê? Vulto branco passou. É menina? É menina. Passou um vulto branco? Passou pra cá. Aqui? Não, não, não. Olha a minha... Nossa, e olha a briga. Passou pra cá. Passou pra cá. Pra onde? Passou pra cá. 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 A menina tá aqui fora? Tem algum espírito aqui precisando de ajuda aqui fora? Você que passou aqui pela janela? Passou pra cá. Você gostaria de se aproximar aqui? Desculpa. Escuta aí. Eu falei pra você que ela deu uma bata na Backa? O vulto que você viu, Pia? E agora a batida? Passou? Passou pra lá. Mas ela passou bem no frente da janela aqui. É, mas ela não se percebeu. Passou aqui, ó. Não era pessoa, né? Dá pra andar. Calma, 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 calma. Cês tão escutando ou não tão? Tão, eu escutei e não vi. Não vi o pulo que eu dei, homem. Felipe, vem aqui. Vamo pular lá dentro. Tem alguma coisa andando aqui, cara. Vem aqui, Felipe. Vem, vem, vem aqui. Foda. Eu vi passar um lugar... cê viu na frente? Passou um pulo, não tá na frente. Passou um pulo, não tá na frente. Não vi. A câmera pegou, então. A câmera até pegou. Na hora que cê jogou, passou um pulo. Não jogou pra trás. Na hora que cê veio pra trás, passou um pulo ali. Felipe, tá andando ali. Cê não escutou? Tá, eu vi. Amei até aqui. Deixa eu ver. Amei. Olha aí, a loterna que eu vou tirar mais. Ó. Ví, eu tô loterna de cima. Tem coisa aí, Pia. Cê não viu, cara? Eu tava escutando andando ali no mato, cara. A hora que fez um barulho aqui, ó. Fez um barulho bem ali, ó. Naquele canto. Então, na hora que teve um barulho, você chegou pra trás e passou. Pulo, cara. Na hora que você pulou pra trás, passou. Não sei. Ó, ó, ó. Vem aqui. Vem aqui. Você viu um vulto branco, né? Vem. O vulto branco. Cara, sem mentira. Andou, andou no mato ali, cara. Só que, só que não aparecia nada. Eu só escutei os passos. Eu dei um pulo. Eu também escutei os passos. A hora que cê me chamou, que veio até o Pians. Vamos fazer... Você dois vai pra lá e dois fica aqui. Fica aí oi Piazinha, né? Pode ser? E você tem um, vai voltar pra frente comigo. Tá. Cara, alguma coisa é seu no mato, mano. Aquela hora, não sei. Mas é um troço que fez um barulho... Eu me assustei porque eu vi... Eu escutei os passos quebrando o mato e não tinha nada. Veio até ali, ó. Veio até ali? E isso aqui era invisível? Não tinha ninguém? Não. Só se a câmera pegou alguma coisa, né? Também. Eu acho que pegou. Tomara que tenha pego, cara. Vamos voltar... Vamos ver o que eu acho que a câmera... Nossa, me deu um... Me deu um susto, cara. Cara, sabe que você vai escutar o troço e não enxergar nada? Pior coisa, cara. Tá, tipo... Me arrepiou inteiro, mano. O K2 acendeu alguma coisa ou não? Deu um pico agora. Deu um pico aí? Deu. Ô Henrique. Oi. Aborta um pouco aqui o negócio e pega esse K2 e eu vou mandar um pouquinho no mato. Porque aquela hora... O vulto que passou e o barulho que eu vi ali e tava invisível e não tinha nada... Tá lá fora, cara. Não é aqui o negócio. Só... Só fala mais baixo, Henrique. Tem um cachorro bem longe lá na vizinhança que dá pra... Vem com o K2 na frente. Pra eu poder filmar o K2. O N. O M. O R. O N. O N. Eu amo você que tava. O N. O N. O N. O N. O N. O N. Pode tirar a pele separando aqui. Estou? Uhum. Vamos aqui no mato? O negócio veio e desceu aqui, ó. Agora esse aqui. E aí toda uma Greek polémica e aí a metütün? Como você pôde aqui? Esse aqui é um mato de troca toda? Outro ábergerias, ele. O que? Passa. Passa. Como eu tava andando aqui no mato. Andando ali. Chega mais perto. Escutou? Escuta aí. Um gemido lá dentro da casa. Uhum. Um gemido aqui. Um gemido ali. Pronto. Mãe, favorito. Deu de vermente. Corte o dos deus. Deu deus. Bota, deus. Um gemido. Fiti. Passou quebrando o mato. Não, ele veio até aqui, ó. Ele tá rodeando. Ele veio até aqui. Viu, a gente tá aqui num ponto... Aqui é tua... Pra trás aí, ó. Aqui é... Aqui é tua casa? Nossa, cara. Pena aquele mato. Com o pão aqui atrás, ó. Bom, pisada. A gente tentou a comunicação. Vamos voltar, né? Eu acho que... Engraçado que a gente começa a querer andar um troço do lado, anda junto. Ó, pode perceber, ó. Quer ver? Vamos, então, sair... Para agora. Sei lá, mano. Então, a comunicação a gente tentou. No mato ali... Ver só os passos. Ver só os passos quebrando o mato. E aí você já tinha visto o outro passar. Viu. A criança não estava ficando cochichando, né? Então, não tem o que dizer. Alguma coisa tem aqui. E... O lugar é assombrado. Agora quero encerrar o vídeo. E também quero agradecer o pessoal que apoia o canal, o pessoal que a gente sempre procura pedir a liberação à polícia militar. Então, quero mandar um grande abraço para o policial que atendeu a gente, o... Rogério. O Rogério, né? O soldado Rogério. Obrigado aí ao soldado Rogério por lá, né? Por nos atender lá, né? A gente comunicou que a gente vinha gravar para a vizinha ficar mais tranquila, né? E para eles estarem sabendo que a gente está aqui gravando por causa das luzes e tal. Então, fico muito agradecido. Muito agradecido aí ao soldado Rogério que nos atendeu. Um abraço para ele que com certeza deve estar vendo o vídeo. É... Quero deixar um abraço aos inscritos e avisar que o sorteio saiu. A gente já fez o vídeo do sorteio. Estão lá os nomes. A gente já entrou em contato com o pessoal que ganhou os prêmios, tá? O jantar a gente vai fazer daqui a alguns dias, porque o rapaz mora em Curitiba, o que vai jantar com a gente. E ele não, no momento, ele está trabalhando. Então, a gente está aguardando uma data aí para ele poder vir para cá e tudo mais, tudo certinho, né? Mas, foi dado os prêmios aí. Os outros dois ganhadores também já entraram em contato. A gente já vai estar enviando a caneca e a camiseta. Mas, fica aí o jantar que a gente vai filmar, tudo bonitinho, tudo certinho. Ele vai investigar junto com a gente, assim como prometido, que a gente tinha falado no vídeo. Valeu! E vamos lá. Um like! Curtir e fazer bombastas no vídeo. E um abraço para o Felipe. Boa noite, galera. Que eu mandei um abraço para o pessoal do Irati. Nunca mandei um abraço lá. Irati está entrando firme no canal, junto com nós, hein? E deixa o like lá. Vamos ajudar lá, que nem o que a Zan falou no começo lá. Dois mil likes lá. Para nós poder botar mais vídeos juntos. Valeu, galera. Galera, boa noite. E aí, vamos fazer esse vídeo bombar. Porque quanto mais eles bombam, mais nós postamos mais vídeos. Para todos vocês curtirem aí. Vamos alcançar essa meta que eu joguei ali em cima. A dois mil likes. Vamos. Tamo junto aí. Valeu. É o Everton. Deixou aí a dica dos likes. Galera, vamos lá que é bom para mais vídeos juntos. É o que a gente está pedindo para vocês. É um favorzinho bem pequeno. Mas esse like ajuda muito e incentiva a gente a gravar mais vídeos. Para quem está se inscrevendo agora no canal, que vá lá, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o YouTube não está... Esse conteúdo que é demais de terror, no caso... Não notifica. Ele não notifica. Ele acha que vocês não gostam. Então, vão lá e cliquem no sininho lá e deixem o like lá. Like no vídeo, galera. Não esqueça. Like, like, like. Se inscreva. E vamos rumos aumentando já. Estamos chegando aos 31 mil inscritos. E vamos chegar nos 40, logo. Um abraço, galerinha. Até o próximo Lugar Assombrado. Valeu. Foi. Falou. 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 Falou.